Você que procura móveis planejados a preço de fábrica não pode ficar de fora desta. Estou falando de Diana Planejados. Eles são representantes da Italínia, são mais de 30 anos de mercado, mais de 30 anos de confiança, de trabalho justo, de qualidade, de preço, mais que especial para você. Venha conferir e seja atendido por pessoas treinadas, capacitadas, que vão te atender da melhor maneira e fazer aquele projeto caprichadíssimo para você. Mas é só esta semana. Não perca. Bota fora a preço de fábrica. Móveis para casa toda, uma cozinha linda, uma lavanderia, uma sala de TV, o dormitório dos seus sonhos. Aqui você encontra tudo isso e muito mais. E dá uma olhada nessa cozinha cor de rosa, que fantástica pode ser sua. Venha conferir. Nós temos três endereços para vocês. Rua Cachoeira, número 14, que nós estamos hoje, telefone 2459-1794. Tem também na Timóteo Penteado, 4557 e na Avenida Guarulhos, 2266. A Diana Planejados representa a Italínia. Vem para cá, Diana.